Comunicação a todos os benfiquistas, e dizer-lhes a todos que nunca, mas nunca, nunca, tanto eu como a minha direção, nunca manchou a honra ou a dignidade do esporte do Benfica. Tudo aquilo que se tem passado nos últimos tempos é semejamente conhecido, infelizmente para todos nós fomos vítimas de um ataque sem precedentes alguma vez feito em Portugal. Toda a nossa, violaram-nos, todo o nosso espaço, toda a nossa privacidade, violaram anos e anos de uma empresa já com uma dimensão mundial e infelizmente para todos nós, até hoje nada sucedeu e nada sabemos. Também dizer-lhes que as denúncias anónimas funcionaram para o suporte do Benfica como um aparato muito especial, tanto que esta instituição foi vítima, eu próprio e outras pessoas com visitas às nossas casas, que ainda hoje não compreendo, não compreendo e tenho alguma dificuldade em compreender. E isto é um aviso para todos os benfiquistas, aqueles que hoje devem ter a noção exata do o que é que nos fizeram e fizeram-nos por uma coisa tão simples, pela incompetência que tiveram. Ou seja, não nos conseguem defrontar pela competência que toda a estrutura profissional do Benfica e toda o Benfica tem e a única maneira que nos quiseram vencer foi manchar o nosso nome. Manchar o nosso nome, que diria que o principal objetivo do Benfica há 18 anos para cá é ter a sua credulidade, recuperar toda a sua credulidade, somos uma referência ou éramos uma referência no mundo do futebol, hoje temos a nossa marca manchada. Manchada porque infelizmente neste país não há algo que permita às pessoas defenderem-se por vezes, toda a gente viu que o direito, que aquilo que nós qualquer cidadão tem, que é o direito do sigilo, não existiu para o suporte do Benfica. Ou seja, havia casos que até curiosamente chegavam primeiro antes que as autoridades chegassem. Ou seja, os benfiquistas neste momento devem estar devidamente unidos, devem estar muito, mas muito unidos. Alguns infelizmente têm feito o jogo do nosso adversário, que eu lamento bastante. Mas dizer-vos com toda a fontanidade a todos os benfiquistas, estou muito determinado, eu e os meus colegas, nada tememos e vamos enfrentar tudo e mais tudo até às últimas consequências. Eu não posso pensar que alguma vez na justiça possa haver coluído. Nunca poderia pensar nisto. Por isso, quem nos fez mal está suficientemente bem identificado. Exigimos um tratamento igual. Exigimos também, vão a casa de quem têm de ir, não sei se é devassar ou não, mas se serem 30 ou 40 também os podem visitar. E é bom que os façam definitivamente. Nós não queremos o nosso nome manchado, queremos libertar-nos rapidamente do que se está a suceder e a única coisa que pedimos à justiça é que seja célebre, porque depois todos aqueles que na realidade mancharam o nosso nome têm que ser criminalmente bem penalizados. Por isso, e para o fim só, dizer a todos os benfiquistas isto. O Benfica hoje presta muita inveja ao, é um clube super invejado em Portugal. É o único clube que tem futuro. É o único clube que tem projetos em todas as vertentes. Projetos tanto na área desportiva, como na área do eclitismo do Benfica, como em todas as áreas das infraestruturas. O Benfica cumpre ao longo destes oito anos, cumpriu com todo o sistema financeiro e com todos os seus profissionais e com todos os seus oferecedores, respeitou os prazos. Nunca tivemos alguma vez algum atraso com quem quer que seja. Por isso, trabalhámos para um futuro risonho para o suporte do Benfica, continuamos a trabalhar para um futuro risonho do suporte do Benfica e aquilo que ao meu sentimento sempre disse, no dia que saísse do Benfica, iria entregar o Benfica aos benfiquistas, devidamente como um projeto, ou seja, inovador, e que todas as novas gerações pudessem ter orgulho do Benfica que o receber. Aqueles que mancharam, que mancharam, têm que ser severamente castigados. Contemos que a justiça, acreditamos na justiça, mas a clubite não. E alguns comentários que temos ouvido, entristece-nos bastante. A partir deste momento, tudo e quem quer que seja que ponha em causa novamente o nome do suporte do Benfica, iremos agir criminalmente, seja como for, seja contra administradores, seja contra jornalistas, seja contra a marca de quem quer que seja, não iremos perdoar a ninguém. Acabou a paródia que tem sido instalada neste país à conta do Benfica. Venderam-se muitos jornais, tiveram muitas audiências, mas amigos, a partir de segunda-feira, o Benfica tem um gabinete de crise montado para responder a todos estes ataques desde onde eles vierem. É inconcebível o que fizeram a marca do Benfica. E aos benfiquistas, definitivamente, unam-se à volta do Benfica e aqueles que estão a fazer o jogo dos nossos adversários, tenham vergonha. Mas no dia certo, alguns deles nós iremos de mascará-los. O Benfica é todos nós e numa altura de crise, todos nós estamos a estar juntos no Benfica. Não é o Luís Filipe, não é o Paulo, não é o António, não é o Luís Filipe, é o Benfica. Boa noite a todos e muito obrigado.